Uma ação de combate ao tráfico de entorpecentes terminou com a prisão de um homem de 36 anos na região central de Governador Valadares. É isso que aparece aí, ó. Maconha, crack, quantia e dinheiro foram alguns dos materiais apreendidos. O sargento Aldo César Bragança, ele participou da ocorrência e vai contar sobre ela aqui. Durante a operação, nós ali entramos no mercado municipal, num local onde há alguns bares, e onde há diversas denúncias de práticas ilícitas, incluindo tráfico de drogas. E nos deparamos aí, um dos integrantes da Guarissão deparou com o indivíduo com uma certa porção de substância semelhante à maconha sendo pesada naquele momento. Parece que havia outra pessoa próxima que conseguiu evadir do local, porém foi localizado, além disso, uma certa quantidade de dinheiro que estava com o autor e algumas pedras de crack. Ele já tem um histórico aí por tráfico de drogas, inclusive. A população, ela pode fazer denúncias via 190, se for algo que estiver acontecendo naquele momento, ou via 181, diz que denúncia, quando são ações continuadas aí que estão causando males aí à sociedade e à saúde pública. Obrigado. 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 Obrigado.